Caima Caima o meu corpo só Rasgando o meu caixão Não doer é o que mais dói A quem já não dá uso ao seu coração Voem as balas são de prata É viver morto que me mata Na palidez onde moro Basta uma estaca e eu já corro Camuflado pelo escuro Tento escutar o amor na sua canção Quero decifrar os sons Mas só tem ritmo quem tem pulsação Voem as balas são de prata É viver morto que me mata Voem as balas arma e riste Prova o meu sangue Eu desisto Da palidez Não sei fugir Fere o meu peito Eu vou sorrir Eu vou sorrir